Você já parou para pensar que aquela coleção que você tem em casa está relacionada com a matemática? Não? Então veja, conjunto é qualquer coleção de objetos que você tem em casa. Objeto é qualquer coisa, peça, artigo de compra e venda, um objeto comum, como um móvel, uma garrafa, um cinzeiro, etc. Coleção é o conjunto ou reunião de objetos da mesma natureza ou que tem qualquer relação entre si. Ou seja, a coleção dos números inteiros é um conjunto, seus CDs de música formam um conjunto e por aí vai. Cada objeto que é qualquer coisa, peça, artigo de compra e venda, um objeto comum, como um móvel, uma garrafa, um cinzeiro, etc. de um conjunto, que é qualquer coleção de objetos que você tem em casa, é chamado de elemento. Ou seja, cada uma das letras do alfabeto é um elemento do conjunto alfabeto. Cada CD da sua coleção é um elemento do conjunto CD. Objeto, coleção, elemento. Tudo isso forma um conjunto da matemática. Olá turminha, meu nome é Férez. Vamos trabalhar juntos a parte inicial da matemática que chamamos álgebra. A aula de hoje vamos abordar Lógica, Conjuntos e Intervalos. Vamos ver a importância da matemática em todas as outras ciências. Como já ouviram muitas vezes, a matemática é a rainha das ciências. E a lógica está intimamente ligada à matemática. Muitos confundem a lógica com a matemática, de tão ligadas que estão. E a lógica, ela deu o embasamento para o avanço da tecnologia. Se não fosse a lógica, por exemplo, vocês não poderiam estar me vendo aí através da televisão, ou através do monitor. Vocês estão me vendo graças à lógica. E claro, graças a Deus. Gente, a lógica, ela é muito extensa. Porém, na nossa aula, vamos resumi-la, dando importância a alguns tópicos relevantes para os vestibulares. Vamos começar então na lógica, usando a ideia da proposição. O que é uma proposição? Proposição é uma sentença que pode ser julgada como sendo verdadeira ou falsa. Vamos pegar como exemplo a seguinte sentença, ou a seguinte proposição. O Sol é uma estrela. Como nós já sabemos, o Sol realmente é uma estrela, bem próxima da Terra. Ela está a 150 quilômetros. Não, não, não. 150 milhões de quilômetros da Terra. A próxima estrela está a muito mais distância. Por isso, nós não conseguimos observar os raios da outra estrela, com a mesma intensidade que observamos o Sol. Então, essa sentença, o Sol é uma estrela, é uma sentença verdadeira. Uma outra sentença. 5 mais 3, igual a 7. 5 mais 3, dá quanto, turminha? Pode contar nos dedinhos? 8, e está escrito 7. Então, essa proposição é verdadeira ou é falsa? Essa sentença, gente, é falsa. Porque 5 mais 3 é 8, e ele colocou como resposta 7. Desta forma, vamos utilizar, então, os dois princípios básicos para podermos discernir dentro das proposições. Os dois princípios são muito básicos, gente. Primeiro o seguinte. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Ou seja, nenhuma proposição pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. O outro princípio é que toda proposição ou é julgada como sendo verdadeira, ou é julgada como sendo falsa. Vamos agora avançar a ideia pensando nos conectivos que existem entre as sentenças e entre as proposições onde vai ser criada nova sentença. Os quatro conectivos mais importantes são, da forma enumerada, E, que a gente pode substituir pelo Vzinho, ao contrário, invertido, e chamamos de conjunção. Ou seja, vou reunir as informações ao mesmo tempo, no mesmo instante. Ou, representamos pelo Vzinho, da forma que escrevemos, e também é chamada de disjunção. Ou seja, você tem a opção de escolha entre as duas. E você pode escolher também as duas ao mesmo tempo. Ou seja, as sentenças separadas pela disjunção ou. Ou, temos a terceira, que é a condicional. Se P, então Q, essa flechinha, C três pontinhos, aí vai uma condição que eu assumo como sendo verdadeira, quando eu vou estar colocando numa sentença. Então, o que vem depois? Pode ser verdadeiro ou pode ser falso? Em cima da lógica trabalhada na condição inicial. E a quarta, é a bicondicional. Ou seja, a significância. Significa, sei somente se, a flechinha da ida e da volta. Se eu tenho, então, duas sentenças ou duas preposições, P significa Q. P vai ser condição necessária para podermos chegar em Q. E, e Q vai ser a condição suficiente para podermos partir de P. Vamos, então, abordar cada um desses quatro conectivos. Começando pelo conectivo E, ou V ao contrário, escrito ao contrário, que é a disjunção. Então, quando essa sentença completa é verdadeira. P e Q, a frase inteira, será verdadeira, somente quando as duas proposições, P e Q, forem verdadeiras. Ou seja, quando o P e Q forem falsas, ou quando uma delas for falsa, a frase inteira é falsa. Vamos pegar três exemplos para entendermos melhor. No primeiro exemplo, 5 maior que 3 e 6 igual a 5 mais 1. Vamos analisar o lado esquerdo desta conjunção. 5 é maior que 3? É verdadeira. A segunda parte, 6 é igual a 5 mais 1? Também é verdadeira. Logo, a sentença inteira é verdadeira. Vamos analisar agora a segunda sentença. 2 maior que 6 e 4 menor que 1. Gente, 2 não é maior que 6, é falsa. Então, isso já é suficiente para concluirmos que toda essa frase é falsa. Um terceiro exemplo que vamos analisar é o seguinte. Você fala português e grego. Se você fala grego e português, automaticamente, essa sentença é verdadeira. Como sabemos, gente, a maior parte das pessoas no Brasil não falam grego. Então, se você, meu caro aluno que está assistindo, não fala grego, a minha frase é falsa. Você fala português e grego passa a ser falsa. No caso de você falar português e grego ao mesmo tempo, aí sim, você está falando uma das duas línguas, mas você fala as duas, você domina as duas. Logo, esta sentença, por completa, é verdadeira. Vamos analisar agora a segunda disjunção, ou seja, o segundo conectivo, Vzinho, P ou Q. Quando que esta disjunção será verdadeira? Diferentemente da conjunção E, neste caso, basta que uma das duas proposições sejam verdadeiras para que a sentença, por completa, seja verdadeira. Então, a sentença P ou Q é verdadeira, se uma delas for verdadeira. Analisaremos três exemplos também. Primeiro, oito maior que seis ou oito igual a sete mais um? O lado esquerdo diz que oito é maior que seis. É verdade, João? Isso aí, grande garoto, é sim, é maior que seis. Então, é verdadeira. E o lado direito dessa disjunção? Oito igual a sete mais um. É verdadeira? É também. Mas não precisava ser verdadeira, porque a primeira parte já é verdadeira. Logo, a sentença inteira é uma verdade. Vamos analisar, então, agora, um segundo exemplo. Cinco maior que oito ou cinco igual a oito? Gente, cinco não é maior que oito, então é falsa. E nem cinco igual a oito, também é falsa. Logo, a sentença por completa é falsa. Vamos pegar, agora, a mesma frase que usamos no exemplo anterior. Você fala português ou grego. Agora sim. Não importa se você fala grego ou não, mas você que está me assistindo, fala português. Logo, esta sentença é verdadeira. Ou seja, quando eu uso o ou, automaticamente, basta que uma delas seja verdadeira para que a sentença por completa seja verdadeira. Um outro exemplo, agora, em cima do próximo conectivo, o condicional. A condicional será falsa somente quando P, que é a condição necessária, for verdadeira, e a sua conclusão lógica for falsa. Vamos pegar exemplos para entendermos melhor. Se cinco é maior que três, então, cinco é maior que dois. A parte esquerda desta implicância, cinco maior que três, é uma verdade. Vamos ter que analisar a parte da direita desta implicância, ou desta condicional. A parte da direita é cinco maior que dois. E cinco maior que dois também é verdade. Então, a sentença como um todo é uma verdade. Vamos analisar a próxima sentença. Cinco maior que três implica em cinco ser maior que seis. Gente, cinco maior que três é uma pura verdade. Porém, cinco nunca vai ser maior que seis. Logo, está implicando em uma coisa falsa. Então, ela vai ser falsa. Um outro exemplo que eu posso pegar é o seguinte. Se eu tenho um número qualquer maior que quatro, será que este número, qualquer maior que quatro, é maior que cinco? Se eu tenho um número maior que quatro, automaticamente, nem sempre ele vai ser maior que cinco. Então, é falsa essa afirmação. Se eu pegar agora e dizer, eu tenho um número qualquer maior que quatro, então, este número certamente é maior que três? Com certeza. Se este número é maior que quatro, ele é maior do que qualquer número menor que quatro. Então, esta sentença é verdadeira. Analisaremos agora o que significa, a significância. Se P, então Q já foi analisada. Agora, P sei somente Q. Ou seja, P vai ser a condição necessária e Q vai ser a condição suficiente. Essa bicondicional será verdadeira em quais casos? A bicondicional será verdadeira quando as duas forem verdadeiras. Ou, quando as duas forem falsas ao mesmo tempo. Por exemplo, três maior que dois, sei somente C. Três é maior que quatro. Gente, três é maior que dois é uma verdade. Porém, três maior que quatro é falsa. Se três maior que quatro é falsa, automaticamente, esta sentença inteira é falsa. Por quê? Ou as duas são verdadeiras, ou são falsas, para que ela seja verdade. Como uma delas é falsa, logo a sentença inteira é falsa. Vamos analisar um segundo exemplo. Três é par, sei somente C, dois é ímpar. Três é par? Que isso, professor? Calma aí, tá errado esse negócio aí. Não tá, não. Eu tô analisando a sentença inteira. Então, posso falar qualquer coisa na sentença. Eu vou analisar se é verdadeira ou se é falsa. O que você acha, Maria? Três é par ou ímpar? Aí, professor, três é ímpar. Concordo com você. Só que eu escrevi que três é par. Então, eu tô falando uma verdade ou eu tô falando uma falsidade? Falsidade, professor. Isso aí, Maria. Perfeito. João, vem comigo. Dois é par ou ímpar? Opa, professor, dois é par. Legal. O que eu escrevi? Dois é ímpar. Então, é falso. Opa. E a sentença inteira? Como é que posso avaliar como sendo verdadeira? Se eu partir do pressuposto que três é o número par, automaticamente eu mudei totalmente o conceito lógico dessa matemática. Eu criei uma nova matemática onde o número ímpar virou par. Logo, nessa nova matemática, o que era falso vai passar a ser verdadeiro. Então, três é par vai dar pra gente que dois é ímpar, o que estabelece uma sentença por completo como sendo verdade. O que eu falei pra vocês no início? Falei que eu tô analisando as proposições e que a bicondicional, sem somente ser, será verdadeira quando as duas forem verdadeiras ou quando as duas forem falsas. Nesse caso, as duas são falsas. Então, implica numa verdade. Porque eu mudei a lógica, inverti a ideia da lógica matemática. Não, não, não. Então, três não é par e dois não é ímpar. Tudo bem, só que a sentença como inteira é uma verdade. Cara, que complicado. Tá querendo dar um nó na minha cabeça? Cuidado, gente. Menos três é o número maior que menos quatro. Se eu pego agora esse número e elevo ao quadrado, fica menos três ao quadrado e menos quatro ao quadrado. Que dá nove e dezesseis. Cuidado. Do lado esquerdo, tá certo. Menos três é maior que menos quatro. Só que se eu levar ao quadrado, fica nove e dezesseis. Que é menor que dezesseis. Se nove é menor que dezesseis, então é falso. Logo, eu não posso efetuar esta conta. Isso é um exemplo para a resolução de exercícios. Quando você está resolvendo exercícios e chega a um valor desse tipo, se você elevar ao quadrado, tem que tomar cuidado. Que cuidado? Você vai ter que pegar os valores que você achou e substituí-la em cima, na equação, para poder saber se ela vai valer ou não vai valer como sendo verdade. Entenderam a ideia da bicondicional? Que maravilha! O teu professor vai fazer mais exercícios pensando nessa ideia. Vamos agora negar uma condicional. Que condicional? Se P, então Q. Vamos achar a negação dela. Na lógica matemática, a negação de uma condicional também é uma verdade. Desde que a condição inicial seja verdade. Eu tenho se P, então Q. E eu vou negá-la como muito simples. Se não Q, então não P. Para entendermos melhor a negação dessa condicional, vamos pegar o seguinte exemplo. Se X igual a dois, então X ao quadrado igual a quatro. O que é uma verdade. Porque elevando dois ao quadrado, obtém o resultado quatro. A negação dela fica como? Se X ao quadrado é diferente de quatro, então X é diferente de dois. Professor, então se eu escrever se X é diferente de dois, então X ao quadrado é diferente de quatro. É falso. É falso. É sim, senhor. Porque o X pode ser mais dois ou pode ser menos dois. Para que o quadrado dele seja quatro. Então a negação de X igual a dois. Então X ao quadrado igual a quatro fica. Se X ao quadrado é diferente de quatro, então X é diferente de dois. Vamos pegar um exemplo de paradoxo. Paradoxo é quando eu não sei definir se ela é uma verdade ou se ela é uma falsidade. Uma sentença só pode ser verdadeira ou falsa. Não pode ser as duas ao mesmo tempo. Neste caso, vou pegar um exemplo para analisarmos a lógica matemática. E podemos criar muitos exemplos em cima dessa ideia. Este paradoxo é bem interessante. Vamos analisar então o que nós estamos vendo. Dá uma olhada. Primeiro item. Zero igual a um ou zero é diferente de um. Será que este item é verdadeiro ou é falso? Eu estou usando uma disjunção ou. E estou dizendo zero é igual a um ou zero é diferente de um. Zero não é igual a um, então é falso. Só que zero é diferente de um, então é uma verdade. E lá na nossa disjunção, gente, o que nós falamos? Basta que uma delas seja verdade para que a sentença inteira seja verdade. Então esse item é verdadeiro. O segundo item. Dois é menor que um. Opa! Dois é maior que um. Então é rápido que esse item já é falso. Agora vamos analisar o terceiro item. Temos aqui dois itens falsos. Olha, a letra A é uma verdade. A letra B é falso. A letra C está falando que dentro desses três tem dois falsos. Só que até agora já concluí que este é falso. A letra B é falso. Então, essa sentença, ela é falsa. Mas que paradoxo que vai existir? Ora, se eu disse que essa sentença é falsa, então ela está mentindo para a gente. Ela está dizendo que temos dois itens falsos. Só tem um. Mas agora ela pode só ser verdadeira. Mas não pode ser verdadeira. Porque se ela fosse verdadeira, só existiria esse item falso. Então ela é um paradoxo. Eu não sei definir se ela é uma verdade ou se ela é uma mentira. Este exemplo é bem prático para a gente. Nos computadores existe o que nós chamamos de vírus. Os vírus mais comuns são aqueles que fazem o computador rodar, rodar, rodar sem parar. Essa é uma maldade que você vai ter que refazer a digitação do computador. Esse loop que a gente chama do vírus acontece justamente nessa ideia do paradoxo. O computador, ele vai dar a resposta na verdade ou na falsidade. Quando cai num paradoxo, ele não sabe definir se é uma verdade ou se é uma mentira. Então ele começa a rotacionar sem parar, justamente numa ideia tipo essa. Um exemplo bem simples é o seguinte. Você pode brincar com seus amigos e fazer essa brincadeira quando precisar. Olha só, inventa uma frase com três palavras que vai ser paradoxo. Eu estou mentindo. Quando eu digo, eu estou mentindo, eu estou caindo num paradoxo. Por quê? Se eu estiver falando a verdade e eu estou dizendo que eu estou mentindo, estou entrando em confusão comigo mesmo. Como posso falar a verdade dizendo que eu estou mentindo? E se eu estiver mentindo e eu estou falando que eu estou mentindo, eu estou falando a verdade. Então como posso mentir numa verdade? Gente, paradoxo é muito importante pra gente. O mais importante na lógica é que você aplique todos esses conceitos no seu dia a dia. Não só na matemática. Na física, na química, na biologia, na história, na geografia, é assim por dente. Use o cérebro para tirar proveito desta maravilhosa parte da aula. Vamos agora para conjuntos. Os conceitos primitivos de conjuntos. Eu posso ter uma coleção de revistas. Essa coleção de revistas é conhecida como sendo conjuntos. Uma destas revistas é conhecida como sendo um elemento desse conjunto como um todo. Agora vamos ouvir um texto. Jorge Ferdinando Ludwig Philipp Kantor foi um matemático alemão conhecido por ter criado a moderna teoria dos conjuntos. É a partir desta teoria que chegou ao conceito de número transfinito, incluindo as classes numéricas dos cardinais e ordinais, estabelecendo a diferença entre estes dois conceitos que colocam novos problemas quando se referem a conjuntos infinitos. Cantor fez a distinção entre grupos numeráveis e grupos contínuos. Provou que o conjunto dos números racionais, Q, é numerável, enquanto que o conjunto dos números reais, IR, é contínuo, logo, maior que o anterior. Em 1897, Cantor descobriu vários paradoxos suscitados pela teoria dos conjuntos. Foi ele que utilizou pela primeira vez o símbolo IR para representar o conjunto dos números reais. Os matemáticos modernos aceitaram plenamente o trabalho desenvolvido por Cantor na sua teoria dos conjuntos, reconhecendo-a como uma mudança de paradigma da maior importância. Então, nosso querido Cantor, há cento e poucos anos atrás, ele classificou os conjuntos para quê? Para encher a gente ou para ajudar a gente e facilitar a nossa vida? Como nós falamos para vocês, a matemática é a rainha das ciências, então ela tem que ser o quê? Ela tem que ser o guia desse comboio, que são as ciências. Então, precisamos classificar os números em conjuntos distintos entre si que possam ter alguns elementos em comum. Vamos, então, pensar da mesma forma que Cantor pensou para podermos reunir esses conjuntos. Olha só, vamos começar com o conjunto dos números naturais. Os números naturais começam com a letra N, então vamos representar este conjunto com a letra N. Aqui no Brasil, contamos o 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante como sendo natural. Quando Cantor representou os números naturais, ele começou do 1, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante e não considerou o 0. Então, se você vai estudar inglês ou francês ou qualquer outra língua e pegar algum livro de matemática que fala sobre o conjunto dos números naturais, você provavelmente não encontrará o 0 como sendo um número natural. A ideia é muito simples. Quando eu pergunto a você quantos anos você tem, você vai dizer para mim, tantos anos. Quando eu pergunto se você tem algum relógio, você vai dizer sim, tenho um relógio. Porém, se você não tiver relógio, o que você fala? Não tenho relógio. Ou você fala, tenho 0 relógio. Não, não é natural falar 0. Como não é natural falar 0, automaticamente esse número não é o número natural. Porém, no Brasil, vamos estudar esse número como sendo um número natural. Uma curiosidade sobre o 0, que até os árabes, até 700 d.C., o 0 não era considerado como sendo um número, porque não sabiam definir o que era nada. A partir dos árabes do ano 700 d.C., que o 0 foi introduzido na língua mundial. E o 0 aqui é 0 em inglês. E assim por diante, em árabe é sefro, que vem de uma palavra árabe. Vamos avançar um pouquinho? Eu vou no bar e compro, por exemplo, um chocolate. Não tenho dinheiro? Fico devendo. Daí existe a necessidade de criar outros números. Um pastor de ovelhas, basta contar quantas ovelhas tem. 1, 2, 3, 4. Então é natural ele contar. Agora começou a existir o comércio, então começou a ter a necessidade de trabalhar os números negativos. Os números negativos, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Todos esses são números negativos e positivos. Negativos ou positivos. E tem o 0, que não é negativo, não é nem positivo. Todo esse conjunto é chamado como sendo o conjunto dos inteiros. Professor, por que eu represento com Z o conjunto dos inteiros? É muito simples. Porque o Cantor, sendo ele alemão, automaticamente vai usar a letra dele. Z de Zal. Zal em alemão significa integer, em inglês, que significa inteiro em português. Agora essa mesma pessoa que foi no bar, era milionária, muito rica. Deveu aquele dia, foi lá e pagou. Morreu e deixou a herança para os filhos. Se deixou a herança para os filhos, vai ter que dividir essa herança. Vai dividir o que ela deixou para os filhos, no número dos filhos. Por 2, ou por 3, ou por 4, ou por 5, ou por 6, ou por 7. Conforme a quantidade de filhos que ela vai ter. Então a herança fez com que os matemáticos tivessem que raciocinar um pouco mais para chegar no número que vai ser escrito na forma de uma razão. Esse número escrito na forma de razão, vai ser chamado como sendo conjunto dos números racionais. O que é um número racional? O número racional é um número que pode ser escrito na forma da razão entre dois números inteiros. Qualquer número racional é escrito na forma de uma razão. Inclusive o zero, que é um número racional. Zero dividido por 5, ou zero dividido por 7, e assim por diante. Vamos então agora estudar o conjunto dos números naturais, inteiros e racionais no mesmo gráfico. Todo número natural é um número inteiro. E todo número inteiro é um número racional. Logo, o conjunto dos naturais está incluso dentro do conjunto dos inteiros. E o conjunto dos inteiros está incluso dentro do conjunto dos números racionais. E a dízima periódica? Será que a dízima periódica é um número racional? Toda dízima periódica pode ser escrita na forma de uma razão. Vamos verificar o seguinte exemplo. Se eu tenho P igual a 6,888888, três pontinhos. Esses três pontinhos significa que o 8 vai embora, não para mais. Ou seja, temos infinitos 8 depois dessa vírgula. Então, esse número é racional ou não é racional? Como nós percebemos, o 8 repetiu. Então, eu digo que essa dízima é periódica. Ela tem um período. Posso analisar como sendo 8, ou 88, ou 888, e assim por diante. Analisando essa dízima periódica como sendo 6,888, e tomando o 8 como sendo um período só, de um número só, eu vou poder calcular esse P. Vamos multiplicar esse número por 10. Então, vai ficar 68,8888, três pontinhos. E vamos subtrair do P igual a 6,8888. Quando eu subtraio os dois, vai ficar como? Vai ficar 9P do lado esquerdo igual a 62 do lado direito. Não consigo simplificar, porque o 9 é múltiplo de 3, e o 62 não é múltiplo de 3. Não vou conseguir simplificar, então vou dividir. Fica 62 sobre 9, que é uma razão. Esse número, então, é o número racional. Você não vai conseguir saber quem é o menor número racional, justamente porque esse conjunto é limitado. Você não consegue saber quem é o próximo. Vamos agora ampliar os nossos horizontes e trabalhar com os números irracionais. Todos os números irracionais são todos os números dízima periódica que não têm período, ou seja, dízima não periódica. Melhor dizendo, toda dízima não periódica é um número irracional. E a recíproca é verdadeira. Todo número irracional é uma dízima não periódica. Como exemplo, podemos pegar o π, que nós conhecemos como sendo 3,1415 teratetal. E podemos também pegar o raiz de 2, que é 1,41 e assim por diante. Vamos, então, agora compreender a união de todos esses conjuntos. Os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. O que Cantor fez foi juntar todos eles num conjunto só, chamado conjunto dos reais, conjunto dos números reais, que engloba tanto o racional quanto o irracional. Colocando todos eles no mesmo gráfico, antes já vimos que os naturais está contido nos inteiros, que está contido nos racionais, que é diferente dos irracionais. E a união de todos eles é o que nós chamamos de conjunto dos reais. Você sabia que x igual 0,9999993 pontinhos é igual a 1? Vamos calcular, então, o valor de 0,99993 pontinhos? Há alguns anos atrás, o governo brasileiro colocou na prova para os professores, no que nós chamamos do provão do MEC. Essa pergunta. E muitos professores, mais de 50% deles, não sabiam que 0,99993 pontinhos é igual a 1? O cálculo é bem simples. Multiplica por 10 e subtrai. Automaticamente fica 9x igual a 9. Simplificando os dois, a resposta vai ser 1. Vamos, então, agora, ouvir as dicas para os seus estudos. A nossa dica de hoje é que você relembre os conectivos e, ou, condicional e bicondicional. E saiba quando que elas serão verdadeiras. E também lembre dos conjuntos. Naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Maravilhosos estudos para todos e até a próxima! Na aula de hoje, estudamos a lógica, os conjuntos e os intervalos. Observamos os conjuntos. Os conjuntos que nós vimos, mais importantes, são os conjuntos classificados pelos números. Naturais, inteiros, racionais e irracionais e reais. E falamos sobre a lógica. A lógica está inteiramente ligada na nossa vida do dia a dia. Vale a pena você revisar tudo o que nós vimos. E, ou, condicional. Se, então, se, somente se, que é bicondicional. E a negação da condicional. Boos estudos! Olá, meus colegas! A cada aula, nós vamos passar para vocês dica relevante para você trabalhar o conceito melhor com os alunos. É muito importante trabalhar a tabela, que nós chamamos de tabela lógica, de uma forma fácil. Pense sempre para que eles saibam dizer quando que é verdade. Se ele sabe dizer quando que é verdade, automaticamente, o que é falso, fica como sendo conclusão. Bom trabalho e até a próxima!